O que se fala por aí desse negócio de mudança do lupaná, do dedo das quatro bocas pra Coreia? O povo tem comentado o quê? Olha, major, a coisa tá feia. Fizeram lá no beijo uma tal de assembleia e as meninas resolveram fazer greve de sexo. Até Maurício tá no meio. Tão dizendo que enquanto o senhor não mudar a ideia de mandar o povo lá pra Coreia, ninguém trepa. O sacerdote e aquelas viadas todas tão me adanazando o juízo é capaz de querer me expulgar se eu não fizer a mudança. Quem não quiser aborrecimento, vai vender esse santo no juazeiro. Ô, incrível. Deixe de caninga, rapaz. Não tá vendo que aqui só tem intelectual de respeito? O sacerdote é pra tomar num rabo. Você principalmente. Pronto, quem fala? Meninas! Este beijo rodará a se chamar revolta. Ao... Como? Ao... 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 A uma porra! Ao... Mas... Mas e aí? Falou com o Prof? Ele vai ver só. Quando vim é todo meloso, não vou ter dó. Que procure o leão fogoso na courto da sua esposa. Ela também disse que se o Major mandar os cavaleiras lá pra Coreia, o senhor ch집ba e desça e dela se esqueça. Ai, todo mundo pra Coreia! Quem quiser trepar aqui vai trepar na Coreia! Ô, na puta que pariu! Eu tava indeciso, mas agora o pau vai cantar! O major tá irritado com o quê? Cuidado com o coração, major! Cê tá pensando que com essa conversinha pra botar bota no gol vai me engabelar? Tô muito enganado! Esse botão é foda! Porque na cama é um drama e ainda reclama! Como é que o senhor vai resolver tudo isso? Manoel, 30 anos de putada e política dão pra gente aprender alguma coisa! É tudo a mesma sacanagem!